Senhoras e senhores, meus senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, o meu pronunciamento de hoje é justamente para chamar a atenção de nós mesmos, chamar a atenção de nós mesmos, senadores, chamar a atenção da Câmara dos Deputados para esse momento muito especial. Estamos votando, votando remotamente, projetos que dê liberdade ao presidente da República e aos seus ministros, o uso de recursos para transferências desses dinheiros, desses recursos para as pessoas desempregadas, trabalhadores informais, do Bolsa Família, enfim, uma série enorme de atividades que foram incluídas nos projetos e serão contemplados com recursos repassados ou créditos especiais. Mas nós não podemos ficar a vida toda, passar dois, três, quatro meses só votando essas leis que vêm a favorecer o povo brasileiro dentro de um conceito humanitário de coração. Nós temos também que votar as reformas, né? Vamos fazer uma parte que é necessária, que é o socorro. Levar comida a quem precisa de comida. Levar o básico para quem precisa desse básico, para sobreviver a este momento difícil, indefinido, impreciso, que ninguém sabe quando vai terminar de verdade. Mas nós temos que encaixar, o momento é isso, o povo está comovido, o povo está com medo e o povo precisa que o Brasil dê a ele uma resposta que significa, essa resposta é cortar privilégios. É inadmissível um país que tem gente precisando de 600 reais, ou menos, ou mais, e muitos desempregados, e muitos que não serão beneficiados e tendo outro grupo de pessoas privilegiadas que gozam de concessões muito vantajosas. Então parece que nós temos dois países. Um país das massas, um país distante, um país que se beneficia, um país de grupos menores que dominam os altos salários brasileiros. Acho que chegou a hora de a gente voltar também em reformas. Cada mês, uma reforma. Tem uma reforma do Pacto Federativo, não é? Nós temos uma proposta de emenda econômica emergencial muito necessária. Nós temos reforma da distribuição dos recursos dos fundos. Nós temos cerca de 230 bilhões de reais em fundos inativos, paralisados, mortos. Esse dinheiro só servia para fazer caixa para controle do déficit fiscal. Então agora nós precisamos movimentar essas reformas, uma a uma. E por que não, no decorrer do prazo, fazer uma coisa necessária para dar liberdade ao presidente de trabalhar e voltarmos à reforma tributária também? Não custa nada nós encaixarmos aí, mesmo que remotamente ou ocasionalmente reunidos presencialmente em reunião de Congresso Nacional, voltarmos à reforma tributária. Está na hora. Está na hora de a gente deixar isso tudo prontinho. Se voltar uma reforma tributária esse ano, ela só entra em vigência no ano que vem, é o princípio da anualidade. Então não tem essa. Nós estamos passando sufoco. Nós estamos com medo de morrer. Nós estamos com medo de adoecer. Nós estamos com medo de tudo. Então, mas enquanto esse medo está aqui dentro, nós temos que aproveitar o medo para ter coragem. Tirar do medo a ousadia. Para a gente poder fazer as reformas que o Brasil precisa. As reformas estruturantes para o futuro, não agora. Essa reforma não é de aprova para depois. Então, esse é o meu aconselhamento, a minha convocação. Ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara. E ao Davi Alcolumbre, presidente do Senado. E muito obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto